É difícil de responder a Rec, é difícil de responder, mas é que a perspectiva era que ele não ia conseguir, porque o problema não são os resultados de campo, e sim a forma como o Internacional está jogando. O Internacional vem jogando e vem sofrido contra ataques e ataques de times de todos os níveis. O jogo, por exemplo, um jogo que eu gosto de lembrar sempre foi aquele 4x1 no Juventude no Beira-Rio, que foi quando o Internacional passou para a final do Gauchão. O Internacional fez 3x1, se eu não me engano, e quem mais atacava era o Juventude. O Juventude ficou muito perto de fazer 3x2 e complicava. E o primeiro tempo? Não, o primeiro tempo o Juventude foi melhor. Foi melhor. Então vou te dar um pior. O Juventude entregou os dois primeiros gols. Vou te dar um exemplo pior do dia esse aí. O Inter meteu 6x1 no Aimoré e podia ter sido 6x4. Ah, é verdade, é verdade. O Lomba fez 3 defesas. Também, também. Então o Internacional estava sempre exposto, defensivamente sempre exposto. Então a saída do Ramírez, ela ia se dar ali, entendeu? Então ele ter perdido a classificação, ter tomado 5, ele já era cair para... Tomou 5 do Fortaleza, ele tem que pegar a malinha dele e ir embora. Entendeu? Ele está treinando no Internacional. Mas o Abelão tomou 5 da Chapecoense e... É, mas o Abelão tem uma história. É. É diferente. O problema de... Não é o Grêmio tomou 5 do Flamengo, entendeu? E não, tirou o Renato. O Abelão tomou 9. Tomou 4 do Grêmio depois. É, o desempenho, o desempenho do time é que vai dizer até onde o treinador vai. E o Ramírez, infelizmente, desde que chegou, não conseguiu demonstrar absolutamente nada. Não joga.